Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Se a gente não conhece o pessoal, é sempre legal a gente conhecer, tudo bem? Seu nome? Seu nome? Você está incomodada? Qual que é o seu nome? Não, você lembra agora, qual que era o seu nome? Saunara. Saunara? Você está incomodada, né? Não. Não? Você veio com quem? Com meus amigos. Obrigado pela presença, já tinha sido hipnotizada? Não. Seu cabelo é tão bonito, é Garnier? Não? Seu sapato é tão bonito, viu? Obrigado pela presença. Obrigado, viu, pela presença. Está gostando do show, pelo menos? Muito. A gente já conversa, tá? A gente já conversa, tá? Obrigado, viu? Tudo bem, seu nome? É Lagartixa, você não conhece? Lagartixa Tixa, nunca ouviu falar. O que que é, não? Lagartixa Tixa. Lagartixa? Meu sobrenome é Tixa. Seu sobrenome é Tixa? Sim. Você viu com quem Lagartixa? Eu vi com seus amigos, eles estão ali. Cadê? Ali, os três. Ah, estão ali? Ah, legal. É. Você tem Instagram, irmão? Eu tenho, arroba, lagartixa Tixa. Ah, é tudo junto? Sim. Arroba, lagartixa Tixa. Não, tem underline antes. Ah, tem underline antes do... Você tá aí no sobrenome. Antes do sobrenome, então como que é? Explica. Lagartixa, underline Tixa. Pera aí, André. O que que é? O que que é? O meu nome é Lagartixa. Ah, o seu? Aí, ó. Você tem um homônimo aí, ó. Aí, ó. Ah, é. Você é seu irmão? Ele não tá falando o nome dele, certo? Mas eu sou oficial. O que que é? Mas eu sou lagartixa oficial. Ah, você é o Lagartixa Oficial. É Lagartixa Tixa Oficial. Tixa Tixa Oficial. Ah, oficial. Mas o dele é oficial. É oficial. Não, ele tá falando errado. O meu é Lagartixa Tixa Oficial. Ah. Ah, tem o sobrenome, né? Mas peraí, gente. Isso não é um problema. Porque, por exemplo, meu nome, já vi várias pessoas. O Sany já vi vários. André. André. Eduardo. Lagartixa também tem vários. Tem que ver João. É normal. João, sobrenome. Ele tá falando errado. É mentira dele. Ele tá mentindo. Não, peraí, gente. Calma, porque... Você veio com quem? Eu vim com meu marido. Onde ele tá? Ele tá aqui. Ah, o segundo aqui, né? Ah, o de verde. Ah, o de verde. E o meu nome é Lagartixa Tixa. E o sobrenome dele? Não, é... Não, não. Sobrenome, né? É Tixa, então. Tixa. Tixa. E agora? Quando vocês casaram, ele pegou o sobrenome. Qual que é o nome dele? Não, o seu também? Não, o dele não. O dele é Lagartixa, não é? Ele é o Lagartixa. O que que é? Tá bugado. Tá bugado. Continua. Vai, vai. A gente já vê, a gente vai falar com vocês. Vai. Vai, vai. Vai lá. Tudo bem? O seu nome? Tixa. Ah, não é possível. É o que que ela falou? Tixa. Não, ele pegou. Não. Você veio com quem? É Tixa? Tixa. Tixa. Você veio com quem, Tixa? Puta merda. É com o meu marido. Cadê o seu marido? Cadê o seu marido? Ah, eu sei que é o marido dela. Sou eu. Ixi. É o criancinha. É. Ele é pequenininho? É bebê. É bebê? É. Qual que é o nome da sua esposa? Mamãe? Acho que você não casou com ele não, hein? Puta não, eu acho que não é, hein? Olha lá. Tá. Pera aí. Você conhece os dias da semana? Eu não sei nem se aceitou. Você conhece? O quê? Os dias da semana? Segunda. Isso, vai. Terça. Quarta. Sábado. Domingo. Isso, quarta, sábado e domingo. Tem quantos dias da semana? Conta aí, ó. Segunda. Segunda. Terça. Quarta. Quinta. Sábado. Domingo. Seis? É. Tá certo, né, Ticha? Tá errado, não tá? São seis dias da semana. São seis? Não, são sete. Tem um xix que ela não falou. Tem qual? Ah, então quais são os dias da semana? Fala. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sábado. Entendeu? Entendi. Depois da quinta é o quê? É isso aí, tá vendo? Agora aqui, tá certo. Agora tá certo. Você veio com quem? Eu vim com o pessoal que tá lá atrás da equipe lá. Ah, tá bom. Qual é o seu nome? O meu? É. O meu é Ticha. Não é possível. É a família Ticha veio aqui. É, deve ter sido. Mano. E agora? Tá estranho esse negócio. Vai lá, Edu. Vai lá, Edu. Tudo bem? Seu nome? Ticha. Ah, não. Alguém zoou a gente, né? Não é possível. Não é possível. A senhora veio com quem? Crime Monge ali, ó. O que que a senhora é deles? A Ticha, a vó. A Ticha, a vó. Ticha, a vó. A Ticha, a vó. Tem quantos anos? Quem? A senhora tem quantos anos? Dois. Dois? Ué, mas já é vó? É. Então tá. Vamos lá. A gente já conversa então, tá? Vamos continuar aqui o show. Seu nome mesmo? Lagartixa. Não é possível, cara. Tudo bem, né? Vai. Tá gostando do show? Tá. Legal. Mas você confundiu tudo. Como vai? Primeira vez, então? Sim. Você veio com o seu marido ali, que você estava falando, né? Isso. Legal. Tá gostando do show? Muito. Gostoso, né? É. Então tá bom. Obrigado, viu? Só soltar aqui mesmo para eu continuar aqui. Valeu. Obrigado. Bom, né? Muito bom. Vamos lá. Bom, pelo menos aqui agora tá normal, né? Tudo bem? Tudo. Qual que é o seu nome? Rafaela. Ai, Rafa. Dá bem, né, Rafa? Nossa, o nome da minha filha mais velha. Tudo bem? Tô bem. Sensação é boa, né? Já tinha vindo ao show? Não. Não, primeira vez. Primeira vez. Legal. Quantos dedos você tem em cada mão? Eu tenho cinco. Cinco mais cinco? Dez. Dez. Então levanta as duas mãos assim para mim, vamos lá. Eu vou passar você conta, tá bom? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito, nove, dez, onze. Isso, onze. É, onze dedos. Não era dez? É, onze. Eu acho que é onze agora. Agora é onze. Acho que é onze. Nasceu um a mais. É onze. Mas tem cinco nessa mão? É. Tem cinco. E na outra? Cinco também. Então, vai contar matemática, né? Não, um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito, nove, dez, onze. Isso, tá certo. Tá certo, né? Tudo bem? Tudo. Qual que é o seu nome? Elizabeth. Elizabeth. Tá certo isso, Elizabeth? Acho que não. Não. Você veio com quem, Elizabeth? Com o namorado. Ah, tem todo mundo aqui em cima hoje aqui, a galera, né? Marido, namorado. Mas, pelo menos, o seu nome é? Elizabeth. O que que tá errado nela? Falta o quê? O Beth. O Beth. O Beth? Não existe Beth, não. Você tava contando dela lá? Ela não falava o Beth. Ah, né? Então, conta pra ela. Conta você pra ela ver. Vai lá, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, Beth, oito, nove, dez. Entendeu? Aí tem dez. Ó, conta a sua. Ó, fica vendo, ó. Olha ela aqui, ó. Vai contar a sua mão, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, Beth, oito, nove, dez. Agora tem dez. Não, mas tá errado. Que nem a Branca de Neve. Você sabe a Branca de Neve? Tem uns anõezinhos assim do meu tamanhinho. Quantos anões tinha a Branca de Neve? Não sei. Beth. Beth. Beth Anões, é. Beth Anões. Não existe isso. Não existe. Aonde aprendi isso? Quem não sabe isso é o quê? Burro. Não, eu não tô burrando. Não existe. Que nem, por exemplo, a semana. Quantos dias tem a semana? Beth. Não. Hã? Não. Você sabe o James Bond? Conhece? Não. O espião? Você conhece? Não conhece? Ele é o 00... Beth. Beth. É. 00 Beth. É isso mesmo. Depois você ensina pra ela que ela aprendeu. É. 3, 2, 1, olhos abertos. Opa. Rap sem compromisso. Tudo bem? O que aconteceu? O seu nome? Larga Oficial. O que que é? Larga Oficial. Narna Oficial? Larga. A Larga. Ah, não. Não é possível. Tá, tá. Mas peraí. Larga Oficial. É do lagartixa. Não, não mexe mais os pés. Os pés não mexem mais. É, tá assim, tranquilo. É. Eu não posso. O que que você dançou aí, irmão? Nem eu sei. O que que é? Nem eu sei. Você veio com quem, Larga Oficial? Natália, Elton... Léo... Achata. Ah, tá. Ah. Eu com o pessoal, né? Senta aí. Senta aí. Atrapalhou bem. Não, mas nem solta mais, Vire. Senta aí. Pai, Edu, joga o pó aí. Não, peraí. Não conheço a pessoa por trás. Ah, é verdade. Tem que fazer um negocinho ainda. Tudo bem? Qual que é o seu nome? Não, o seu nome. É. Você lembra? Isso. Mari. É que tirei o nome dela. Mari. Tudo bem, Mari? Primeira vez? Primeira vez. Sensação boa, não é? Vim com quem, Mari? Vim com o povoinho lá atrás. Ah, legal. Isso. Seja bem-vinda, tá bom? Obrigada. Seu nome? Joguinho. Joguinho. Tudo bem? Tudo. Você veio com quem? Eu vim com o pessoal da Lions. Ah, legal. Seja bem-vindo, viu? Obrigado. Sensação boa, né? Incrível. O mais incrível possível. É verdade, também acho. Tudo bem? Qual que é o seu nome? Nicole. Nicole, o nome da minha segunda filha. Tudo bem? Aham. Você veio com a galerinha também? Ah, isso aqui é da frente, né? Ah, legal. É que veio a galerinha. Legal. Seja bem-vinda, tá bom? Sejam bem-vindos, viu? É isso. Seja bem-vindos. O que aconteceu? Não. O que aconteceu? Hã? Hã? Foi ele? Foi. Você briscou ela ou não? Nem toquei nela. Ah, foi ele que te briscou. Foi eu aqui, irmão? Foi. Estão me cutucando aqui, aqui embaixo. Não sei quem era. Quem que te cutucou? Tem duas pessoas aqui do meu lado. Foi uma das duas. Quem que te cutucou? Acho que foi ela. Troca de lugar, então, com ela. Vai, troca. Troca vocês dois de lugar. É. É. Isso. Só trocar pra gente ir. Aí não tem problema, né? É. Vai lá. Então, vamos lá. Oi. Dá pra trocar de lugar? Quem que foi agora? Ele. De novo, velho. Não fiz nada? Quem que foi essa vez aí? Não sei. Acho que tem uma sacaneada aqui. Troca a dançada. Foi você? Não. Não fui eu, não. Ah, não dá assim. Vamos continuar, porque assim não tá dando. Vai. Vamos lá. Olha só. Eu trouxe aqui, gente, ó. Um pó. Chamado pó hipnótico. Todas as vezes que a gente joga esse pó no rosto de vocês, vocês voltam naquele estado gostoso de hipnose imediatamente. Olha só. Tudo bem? Ah, quer fazer xixi? Pode ir lá. Leve ela, sim. Ela quer fazer xixi. Xixi. Aqui, vai lá. Isso. Vamos lá. Você viu? Você vai. Esse é o apoio dela. Sempre firmes, ó. Sempre firmes aí, Nuno. Caramba, essa galera tá... Que tal? Vamos lá, então, ó. Tudo bem? A gente tem duas opções aqui. Ou você quer ficar conversando a noite inteira comigo, ou você quer dormir? O que você quer? Dormir. Mas eu não consigo fazer isso com você. Abre a mão. Abre a mão. Abre a mão. Tá aqui, ó. O pó hipnótico tá na sua mão. Se você quiser dormir, você joga o pó no rosto. Se não, a gente... Ó, salva de palmas para os nossos astros. Abre a mão. Obrigado.